Bom dia, bom dia. Vamos tomar um cafezinho, pessoal? Bem, depois de quinta-feira, onde eu tomei um tombo bem feito no joelho, agora graças a Deus estou conseguindo dobrar. Foi uma pancada muito forte nessa região aqui que não tem osso, não tem proteção. Eu continuei a treinar e de tarde eu acabei andando mais do que deveria e juntou muito líquido, inflamou bastante. Foi bem complicado, na quinta-feira, à tarde, à noite, foi com muita dor. E ontem eu tentei pedalar, que foi na sexta-feira, e eu não conseguia, eu fiz uma hora com muita dor intensa, não conseguia impor potência na bike. Então, o futuro era incerto até domingo, saber se eu vou niar. Bem, hoje é o último dia de treino na pista, sábado. Vou fazer meu primeiro treino depois da queda, depois que o negócio que a gente descobriu que era sério. A gente fez vários tratamentos alternativos com o fisioterapeuta da equipe, o Dani. E foi bem legal, porque ele é muito ótimo profissional. A gente fez compressão, acupuntura com gelo. E aonde resolveu, literalmente, que eu consegui voltar a dobrar meus joelhos sem dor, parar de mancar. A gente fez uma drenagem, tiramos mais de 50 ml de líquido de sangue dessa região. Pessoal, tudo bem? Bem, agora nesse vlog, vamos fazer um vlog completo sobre toda a minha reabilitação e recuperação da minha lesão no joelho, que foi uma trinca na patela direita com derrame anticular, que no momento tinha muito líquido dentro. Eu quero, primeiramente, pedir a vocês, deixe um like aqui embaixo. Vamos aumentar as visualizações e compartilhar os vídeos. A intenção com esse vlog é de passar para vocês todo o processo, desde o que aconteceu, da minha queda, o que aconteceu nesse momento. E eu quero apresentar para vocês todos os profissionais que me acompanharam. Desde a doutora Fernanda, de São Paulo, que é médica do esporte, da clínica MUBI, onde me deu total atenção e foi quem realmente descobriu, me deu a notícia da lesão em si, após nós termos ter feito uma ressonância magnética. Logo após isso, também, eu estou com o tratamento completo e toda a atenção aqui no centro olímpico, que é o centro de treinamento do COBE, do comitê olímpico. E eu quero apresentar para vocês um pouquinho mais de cada profissional que está me acompanhando. Também na minha nutricionista, Lili, vai ter um vlog só de nutrição também, a gente vai ter um papo. E também o que aconteceu na minha planilha alimentar, no meu dia a dia, nessa semana que eu fiquei parada. Eu quero apresentar para vocês um pouco os fatos do que aconteceu antes. E durante o vlog vocês vão acompanhando um pouco a evolução do tratamento, cada profissional que me acompanhou e explicar um pouquinho mais. Eu tive uma queda no dia 5 de julho, 5 de julho de 2018, treinando na pista da Copa do Mundo da Itália, em Valdi Soli, onde eu vim durante três semanas na altitude, estava muito bem preparado para a prova, para tentar buscar o melhor resultado possível. No trecho técnico, onde eu contava com uma sessão de raiz, eu tive um tombo, quando o pneu escapa em cima da raiz, que ela estava cada vez perdendo aquela capinha, bem escorregadia. Foi um tombo forte, mas eu continuei a treinar, não foi aquela dor de fratura, eu não senti aquela dor, eu consegui continuar treinando. Cheguei na barraca da equipe, depois da tenda, e não era uma dor, assim, não era um momento, assim, eu confesso que as três, quatro horas depois da queda, não foi nada, nossa, Raiza, tipo, você quebrou alguma coisa, não tinha noção disso. E eu cheguei na barraca, conversei com os físios, falei, ah, pela tarde vamos olhar um pouco o que pode ser, mas sem dar muita atenção àquilo. Um erro meu, e também falta de conhecimento do meu corpo, mas eu acho que muitas vezes a gente tenta sair da dorona, né, caiu, levanta. Quando eu fui para o hotel, aí sim, descansei, tomei um banho, aí quando eu comecei a ficar com a perna parada, a perna começou a enchar muito. E depois disso eu já mal conseguia caminhar e continuamos, fiz o tratamento com a fisioterapeuta da minha equipe paliativa, né, o que a gente podia fazer ali, porque eu não visitei um hospital, um médico na história. Seguia os treinos sobre efeito de remédios, de ibuprofeno, que seria anti-inflamatório, e a dor, assim, era mais ou menos suportável, mas confesso que na sexta-feira após a queda, pela manhã eu mal conseguia pedalar. Então, assim, a gente tentou tratar o máximo possível em Andorra, a dor continuou bastante quando eu caminhava, visitei uma urgência lá do hospital, mas a médica fez, avaliou meu joelho somente com a mão, falou, não, não tem nada quebrado, não tem nenhuma fratura, nem precisa fazer raio-x. Disso, então, assim, para o atleta, então, fiquei super feliz, falei, ah, então não tem nada, vamos botar e vamos competir, né, estava na plena semana da palpa do mundo. Durante essas duas semanas eu tive que diminuir a intensidade, um pouco de volume de treino para suportar a dor e para competir, né, nas Copas do Mundo e ter um bom desempenho. Voltando de Andorra ainda, depois de Andorra, senti muita dor após a atividade de alta intensidade, seria após o short track, após o cross count, eu senti bastante dor. E o interessante disso, é uma coisa que a gente percebe depois, você começa a avaliar o que passou, o seu corpo fica totalmente desequilibrado, porque o meu lado direito, o meu joelho direito, estava lesionado. Então, o meu lado esquerdo tentava ajudar, né, então você podia ver uma forma de pedalar, os dias que eu fiquei mancando, puxou muita energia, me assustou minha coluna, ficou o corpo totalmente desequilibrado. E isso afeta totalmente no balanço da bike e tudo mais, na potência. Depois disso, eu voltei para o Brasil e realmente, eu preciso visitar um fisioterapeuta, um médico, que avalie realmente o que é a situação do meu joelho. E eu consegui, então, me encontrar com a doutora Fernanda, através da dica do Luiz Cocuzzi, do Lari, da Selma, da mãe dele. Muito obrigada, pessoal, pelo meu help. E a doutora Fernanda, muito, muito atenciosa, me recebeu de braços abertos na clínica MUVI. Já fizemos a ressonância, que ela pediu que era na clínica do lado. E também já começamos com o tratamento paliativo ali, com o tratamento anti-inflamatório, fizemos sessão de eletroestimulação, game rate, que é uma compressão a zero graus, para tratar. E logo a gente descobriu que teve a fratura, a lesão. E isso que eu quero, vocês fiquem ligadas, porque ela vai dar a fala, por que nós decidimos correr o campeonato brasileiro, se era arriscado ou não. Então, eu sou a doutora Fernanda, eu sou médica do esporte, e a Raiza me pediu para explicar o que aconteceu com essa lesão que ela teve agora, antes do campeonato brasileiro. Ela chegou aqui no Brasil, mais ou menos uns dias antes do campeonato, com o joelho muito inchado, muito dolorido, com dificuldade de dobrar. E quando eu a examinei, ela tinha um derrame no joelho, inflamação, não tem dão. E eu achei estranho que ela tinha tido um trauma prévio, já havia algumas semanas, tinha sido tratada fora, e ainda assim o joelho estava ruim. Eu achei melhor fazer uma ressonância, e para nossa surpresa, a ressonância mostrou um traço de fratura na patela, que é esse osso da frente. Era uma fratura incompleta, uma fratura pequena, mas justificava o porquê dessa inflamação toda. Com a ajuda do ortopedista, especialista de joelho, doutor Marco Demange, nós discutimos o caso, em geral, dependendo da fratura de patela, ela chega a ser até cirúrgica, em alguns casos, a imobilização que pega toda a perna, mas considerando o caso da Raiza, por ser um atleta de alto rendimento, por ter uma resposta boa de recuperação, a gente optou por um tratamento super intensivo, na semana pré-campeonato brasileiro, com bastante fisioterapia, anti-inflamatório, e ela foi fazer a prova, de uma maneira mais técnica, usando uma esparadrapagem, uma contenção na patela, para evitar sobrecarga, e agora, que acabou o campeonato, ela precisa realmente se... Olá pessoal, Bom, vim aqui para contar para vocês, sobre o processo de fisioterapia, que foi realizado, nos três dias, que anteciparam o campeonato nacional, de XCO, da nossa atleta Raiza Goulon, ela que veio da Europa, com um histórico de fratura, na base inferior da patela, apresentando um quadro significativo, de dor e inflamação. Nós fizemos uma drenagem de edema, para conter edema, fizemos um trabalho com o método Price, um trabalho de fortalecimento isométrico, com eletroestimulação, e também trabalhamos com quinesio tape, para poder deixar a patela com melhor mobilidade, garantindo aí, que a atleta conseguisse subir na bike, e conseguir competir. E deu tudo certo, ela trouxe para nós o vice-campeonato, e o importante agora é continuar a recuperação, para ela estar trazendo melhores pontuações, melhores títulos aí, representando os nossos pais. Muito obrigada. E depois, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, vim visitar a minha segunda família, e já quero de cara agradecer ao Flávio Maguitaz e à Andréia, por me receber, nesse momento delicado, que estamos passando, e por abrir as portas da sua casa, e me deixar por aqui, três semanas, acho que não tem ninguém, que fica com a pessoa três semanas na casa, e não, caramba, esse menino não vai embora. Então, obrigada mesmo, por estar aqui, eu acho que isso é muito importante, a gente estar no local, e saber que é bem recebida, então, isso me ajudou muito. Obrigado mesmo, pessoal, por me receber. e logo de cara, eu tive uma reunião com o pessoal do COBE, com a Sandra Kavazak, onde foi muito difícil. E ela me apresentou o COBE, e depois me trouxe ao centro de treinamento, para ver o doutor Roberto Naum, que é o médico aqui do centro, onde ele atende todos os atletas olímpicos, e foi onde, que ele também agora está me acompanhando, e a gente realizou a segunda ressonância, onde estamos esperando o resultado, e ele também, é legal isso, estar me acompanhando semanalmente, a evolução da minha recuperação. Após sair do doutor Naum, ele já me trouxe, me apresentou toda a equipe de fisioterapia, aonde a gente está fazendo um trabalho intensivo, nessas três semanas, diariamente, de segunda a sexta, para tratar e acelerar o processo de recuperação. Bem, pessoal, estamos aqui no centro olímpico, e agora com o suporte do Rafael e do Júlio, que estão me atendendo aqui na parte de fisioterapia, e agora na parte de reabilitação, vou pedir o Rafael um pouco para compartilhar com vocês, o que nós estamos fazendo, que métodos estamos utilizando. Bem, pessoal, esse é o Rafael. Bom dia, tudo bom? Então, nesse momento dessa fase de reabilitação da Raiza, a gente utiliza recursos eletro, termo fototerapêutico, com o objetivo de acelerar o processo de cicatrização da lesão, diminuir o quadro inflamatório, diminuir o quadro álgico, então ela já faz uma semana que está conosco tratando, e a gente utilizou o Gamerad, um aparelho que promove resfriamento com compressão, o que na fisioterapia a gente chama de, antigamente, protocolo Price, então ele promove o resfriamento e compressão, com o objetivo de diminuir o quadro inflamatório da lesão. Utiliza o laser, que é um recurso com o objetivo de acelerar o processo de cicatrização da lesão, aqui nesse momento é o que nós estamos fazendo, e a microcorrente, que também tem o objetivo de acelerar esse processo de cicatrização, no caso, esse processo de calcificação, que foi uma fratura no polo de estado da patela. E, fora a fisioterapia, que auxilia o trabalho de fortalecimento muscular, que ela faz com a preparação física, e exatamente com o objetivo de diminuir a sobrecarga na articulação. Quanto mais forte a musculatura tiver, menos sobrecarga na articulação, e protege a articulação. Mas na fisioterapia, nesse momento, é o Gamerad, o microcorrente e o laser. São os recursos que nos auxiliam no processo de cicatrização da rádio.